Eu andava meio estranho Se era feliz Eu achava que faria tudo o que não sei Que amaria, eu não sei Fazer desenhos com giz Eu achava que faria uma canção de sempre Eu me senti, eu não sei Um americano em Paris Eu achava que tamanhão tinha a ver com poesia Eu não sei E toda a vida eu deixei A vida entrar no nariz Me mandei pra Curitiba e como eu gosto dessa vida Eu sei Que a paixão que eu falei Me lembro o anis Fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei Para tirar no porém Da frase que eu nunca fiz Fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei Para tirar no porém Da frase que eu nunca fiz Eu andava meio estranho Sem saber o que fazia Eu não sei Andava assim Eu não sei Se era feliz Eu achava que faria uma canção de sempre Eu não sei Eu me senti, eu não sei Um americano em Paris Eu achava que tamanhão tinha a ver com poesia Eu não sei E toda a vida eu deixei A vida entrar no nariz Me mandei pra Curitiba e como eu gosto dessa vida Eu sei Eu sei Que a paixão que eu falei Me lembro o anis Fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei Para tirar no porém Para tirar no porém Da frase que eu nunca fiz Eu fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei Eu fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei Para tirar no porém Da frase que eu nunca fiz É que eu andava meio estranho Sem saber o que fazia Eu não sei Andava assim Eu não sei Se era feliz Eu achava que faria uma canção de sempre Eu não sei Andava assim Andava assim Eu não sei Se era feliz Eu achava que faria tudo o que não sei Que amaria Eu não sei Fazer desenhos com giz Eu achava que faria uma canção de sempre Eu me senti Eu não sei Um americano Eu não sei Eu achava que tamanho tinha a ver com poesia Eu não sei E toda a vida eu deixei A vida entrar no nariz Me mandei pra Curitiba E como eu gosto dessa vida Eu sei Que a paixão que eu falei Me lembro o anis Fiz um drop de hortelã Da bala que eu tive Para tirar no porém Da frase que eu nunca fiz